Todas as nossas emoções são, em essência, impulsos, herdados pela nossa evolução para planejamentos instantâneos que visam lidar com a nossa vida. Assim, cada sentimento determina uma ação imediata. O medo, a raiva, a surpresa, a repugnância, a tristeza são acompanhados sempre de ações. Porém, como nós temos duas mentes, a que raciocina e a que sente, sempre existe um conflito entre pensamento e emoção. Quer saber mais? Então me acompanhe nos vídeos da série sobre inteligência emocional.